Música Rodrigo Siqueira Neres, de 25 anos, tentou estuprar uma menina de 6 anos no setor babisca em Confresa, na madrugada de segunda-feira. Estava foragido. A mãe foi que denunciou o próprio filho. As equipes da 23ª Companhia da Polícia Militar, com o apoio da população, nesta terça-feira fizeram a prisão do mesmo. A gente recebeu informação da guarnição anterior, que saiu de serviço, sobre uma situação de estupro de vulnerável, no dia 7, por volta das 4 horas da manhã. Foi intensificada as buscas e logramos êxito em localizar o suspeito, por volta de 12 horas e 50 minutos, no setor universitário, mais precisamente no pátio do posto Confresa. E é reconhecido pelo vulgo boi. Agora, o fato interessante é que a própria mãe dele é que ele denunciou. É a mãe dele, que entrou em contato com o Conselho Tutelar, durante o ocorrido, e acionou a polícia. A polícia foi lá e colheu mais informações. Agora ele foi encaminhado para onde? Foi conduzido até essa base policial, registrado o boletim de ocorrência e entregue na Delegacia de Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto